Nós estamos aqui na liderança do PT, assistindo o pronunciamento do Bolsonaro nas Nações Unidas. É um motivo de vexame internacional, de vergonha internacional. Um discurso agressivo, violento e fundamentalmente que se declara um alinhamento aos Estados Unidos, uma subserviência aos Estados Unidos, ataque contra as Nações, mente a respeito do Brasil e se declara uma espécie de quintal dos interesses americanos da nossa região. Eu acho que os líderes mundiais que se encontram em Nova Iorque devem estar perplexos pela gravidade do que está dizendo o Bolsonaro, revela um completo despreparo, um descontrole e expõe o Brasil de maneira muito grave no cenário internacional, deputada Margarida. Líder Pimenta, eu estou horrorizada. Esse homem está aí nas Nações Unidas dizendo que no Brasil ele vai combater o terrorismo, que é um mal que não existe aqui. De outro lado, ele não disse uma palavra para comprometer-se com o combate à pobreza, que nós sabemos que é o grande problema do Brasil. Então, eu avalizo as suas palavras, é uma vergonha que essa pessoa chegue aí para dizer que no Brasil há 52 etnias indígenas, com base em que conhecimento que ele pode declarar um equívoco como esse, e por si próprio dizer que está terminada a liderança de Raoni, como se coubesse a ele escolher quem os povos indígenas decidirão que é a sua liderança. Então, Pedro Kizai, está junto conosco aqui assistindo essa patética manifestação de Bolsonaro na ONU. Sobre a questão indígena, lamentável a sua concepção e a sua visão, inclusive equivocada. Segundo, onde está a defesa dele da educação pública, das universidades públicas, da ciência e tecnologia que faz esse Brasil grande? Qual a defesa do presidente em relação a uma política econômica que diminua as desigualdades sociais e diminua as desigualdades regionais? Qual a posição do presidente em relação à saúde do povo brasileiro e à soberania nacional que está entregando patrimônio e privatizando tudo para os estrangeiros, como o pré-sal, que está fazendo nesse momento a Eletrobras e outras empresas? Por isso, lamentável, a gente se sente envergonhado de ter um presidente dessa natureza, com esse perfil, governando o nosso Brasil. A hipocrisia de falar em combate à corrupção e ao crime organizado, quando todos nós sabemos da relação da família. Queiroz é o maior exemplo da impunidade, do relacionamento criminoso de Bolsonaro com as milícias, do envolvimento de sua própria família. Eu tenho a impressão, Margarida, que a repercussão internacional vai ser um desastre para o Brasil. Um desastre, inclusive, por conta da sua agressividade com a pauta ambiental. Ele dizer que no Brasil, diferentemente da França, nós temos mais território preservado, é ignorar por completo, inclusive, a evolução tecnológica da agricultura no mundo. Hoje não é necessário um plantio de territórios tão extensos. No caso da França, a ocupação é muito anterior, é milenarmente anterior à do Brasil. Então, na verdade, é uma demonstração de ignorância, de descompromisso e de absoluta negligência com a pauta mundial, que hoje é a pauta do meio ambiente. O deputado Rogério correr para a gente encerrar uma patética manifestação, vergonhosa manifestação de Bolsonaro na ouro, escondo o Brasil ou vexando com o Diogo. Ah, nos faz passar muita vergonha, né? Para começar, não sabe nem ler. Coloca as coisas para ele ler, ele titubeia, lê errado e muita bobagem. Está passando, fazendo o Brasil passar vergonha. O que ele tinha que fazer, se fosse um presidente realmente do Brasil, era pedir desculpa pelo que ele fez e aqueles que ele incentivou a colocarem fogo na Amazônia. Estava cada vez mais claro. O dia do fogo foi incentivado por ele e os seus eleitores bolsonaristas do agronegócio quiseram chamar a atenção, cortaram a árvore e botaram fogo. Agora está lá ele querendo culpar as ONGs, culpar os índios, enfim, toda aquela balela que ele fala aqui, está falando internacionalmente. Então é mais um vexame. O Brasil sai mais pequeno com a ida de Bolsonaro à ONU, infelizmente. Mas nós vamos retornar a isso.